Olha, uma parceria público-privada pode melhorar a oferta de internet nos 79 municípios da capital. Ao todo, são 7 mil quilômetros de fibra ótica que poderão ser instaladas. As informações com o Geliel. Geliel, olha, hoje, deixa eu te perguntar antes de qualquer coisa, bom dia, né? Me tira uma dúvida, você vive sem internet? Muito bom dia, Rúdio. Olha, é bem difícil viver sem internet, não sou só eu. A maioria das pessoas hoje em dia não consegue viver sem. Hoje em dia, por exemplo, muitos profissionais trabalham ou home office ou de forma híbrida. Passam os dias no escritório, outros dias em casa, trabalhando pela internet. Então, hoje em dia, a internet não é mais um luxo, não é somente um entretenimento. A internet, ela virou algo necessário, assim, tanto quanto a energia e a água. E, obviamente, muitos estados, inclusive agora com a chegada do 5G, têm trabalhado e criado estruturas para melhorar cada vez mais o acesso e, obviamente, a velocidade. Isso aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente, né, Geliel? Pois é, Rúdio, aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. Essa proposta de melhorar a oferta de internet em todos os municípios do Estado, em todos os 79 municípios, é justamente para dar competitividade na atração de novos investimentos. Isso vai chegar através da Infovia Digital, que se resume em serviços de transmissão de dados de alta velocidade por meio de uma rede de fibra óptica para 1.500 unidades administrativas do governo do Estado, como escolas, unidades de saúde e segurança pública. Essa Infovia Digital foi a leilão pela B3 e foi arrematada pelo consórcio Sombra, de origem chilena, que já atua nos Estados Unidos e em países da América do Sul, que adquiriu aí esse projeto para implantar e desenvolver essa rede de fibra aqui no Estado. Pelo acordo fechado na B3, o consórcio Sombra vai investir um total de R$ 887 milhões no Estado, sendo desse total R$ 306 milhões para a implantação dessa Infovia e R$ 581 milhões para a manutenção e operação da Infovia. O governo do Estado vai, inclusive, pagar mais de R$ 2,2 milhões por mês para esse grupo operar essa Infovia Digital. Um contrato aí de 30 anos. O secretário da Semagro, Jaime Verruck, disse em entrevista à rádio CBN, ainda nesta manhã, que serão quase 7 mil quilômetros de fibra óptica interligando todo o Estado. Segundo o secretário, dentro do projeto estratégico de Mato Grosso do Sul, o governo precisava melhorar sua base de tecnologia para oferecer melhores serviços ao público e ao cidadão e também ter um ambiente favorável de negócios ao mercado, porque, bem como você mesmo disse, Rude, não dá para viver sem internet. Todo mundo trabalha de casa e a pandemia ajudou muito mais a reforçar essa teoria de que não se dá para ficar sem internet, Rude. Rude.